Foi usado o cão farejador para localizar as drogas. As apreensões ocorreram por volta das 10h30 da noite desta quarta-feira no bairro Industrial. Os policiais apreenderam cocaína, crack, maconha, além de uma balança de precisão e R$ 730 em dinheiro. Um suspeito conseguiu fugir durante a ação, mas os policiais prenderam um casal acusado de tráfico. O homem, já condenado por tráfico, usava uma tornozeleira eletrônica no momento da prisão. A equipe Rotan estava em patrulhamento pelo bairro Industrial, quando visualizou dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, um em meio a Matagal e o outro em uma residência. Foi adentrado à residência onde esse indivíduo teria entrado e abordado ele ali quando ele estava tentando dispensar uns objetos, sendo que foi constatado que se tratava de uma balança de precisão e uma bucha de cocaína. Então, nesse momento, foi dado voz de prisão a ele. Tinha mais uma moça na residência, que era a esposa dele, e uma criança, filho do casal. Então, diante disso, a equipe Rotan começou a fazer buscas na residência e foi localizada uma faca, porque essa faca, por toda a lâmina dela, continha resquícios de cocaína, o que indicava que tinha sido fracionada uma grande quantidade de cocaína. A equipe procurou por toda a residência, não conseguiu localizar no primeiro momento, então foi acionado a equipe do Canil, que se fez presente, com o apoio dos cães, o Thor e o Max, e acabamos localizando uma quantidade de cocaína dentro da residência e no exterior da residência, que ele já teria arremessado antes da equipe abordar, uma sacola contendo aproximadamente 82 gramas de cocaína, 23 gramas de maconha e 12 gramas de pedra, inclusive uma pedra um pouquinho maior ali, que só aquela pedra ali fracionada daria mais de 50 pedras para o comércio de entorpecente. O casal possui um filho de 4 anos que foi encaminhado ao Conselho Tutelar. O material apreendido foi levado para a delegacia de polícia. A população é muito importante, a denúncia, tanto que essa situação aí, esse casal já tinha 4 denúncias via 181, em nome deles, então é sempre importante destacar que a população apoie o serviço da polícia.